De volta à política, a Polícia Federal informa ao Supremo que o presidente Jair Bolsonaro não praticou crime de prevaricação no caso da compra da vacina Covaxin. De Brasília, a reportagem de Catiúcia Sotomayor. Em depoimento à CPI da Covid, o funcionário do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, e o irmão dele, o deputado federal Luiz Miranda, ambos do DEM do Distrito Federal, disseram ter relatado ao presidente Bolsonaro suspeitas sobre a aquisição da vacina indiana. Com isso, a Polícia Federal passou a investigar se o chefe do Executivo teria cometido prevaricação, que é quando o agente público atrasa ou deixa de cumprir uma responsabilidade oficial para atender a um interesse próprio. A investigação concluiu que o presidente Bolsonaro não cometeu crime no caso de supostas negociações de compras da vacina Covaxin por meio do Ministério da Saúde. Segundo a Polícia Federal, a Constituição não atribui ao presidente da República a função de comunicar crimes a órgãos de controle. Tanto que o presidente não precisou nem prestar depoimento. No relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal, a PF listou diligências, incluindo depoimentos de sete pessoas. Entre elas, os irmãos Miranda, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e representante da empresa intermediária Precisa Medicamentos. Documentos e informações sobre o contrato da Covaxin, além de cópias de depoimentos prestados à CPI da Covid no Senado, constam no relatório. Para o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, que foi titular da CPI e é advogado, a prevaricação nem deveria ter sido cogitada. Acusaram o presidente Bolsonaro de vários crimes, sem provas. Aliás, sem crime, apenas narrativas acusatórias dentro de um jogo pré-eleitoral, tentando enfraquecer a imagem do presidente, arranhar a imagem do presidente. E hoje, essa manifestação da Polícia Federal confirma aquilo que a gente já dizia no âmbito da CPI. Não há crime, não há cometimento de crime por parte do presidente da República. E essa é a manifestação encaminhada ao Supremo Tribunal Federal. É lamentável que a CPI, um instrumento do parlamento para a investigação, seja utilizada com esse viés, com esse foco político. A Polícia Federal também informou que a investigação não abrange as suspeitas de irregularidades no contrato da Covaxin. O preço da vacina indiana teria sido o maior entre todas as que o governo negociou, chegando a quatro vezes o preço da AstraZeneca, da Fiocruz, que é a mais barata. O contrato de compra foi suspenso pelo governo depois das denúncias e cancelado em agosto do ano passado. Para comentar as principais notícias do dia, conosco nesta manhã de quarta-feira. Olá, Cristina Grêmio, Diogo Schelp. Diogo, talvez esse tenha sido o principal assunto da CPI da Covid-19 que a gente acompanhou no ano passado, a compra da Covaxin, agora com essa afirmativa da PF. O assunto está encerrado? Valeu a pena os trabalhos da CPI, mesmo assim, com relação ao assunto? Bom dia a todos. Olha, essa questão da Covaxin foi um dos temas, um dos múltiplos temas que foram aí discutidos pela CPI da Covid-19. A CPI da Covid-19 analisou principalmente os trabalhos, a gestão do governo federal na pandemia. Então, discutiu-se muito, por exemplo, o uso e a promoção de medicamentos do chamado tratamento precoce. Discutiu-se muito a questão das vacinas, se havia uma intenção do governo de comprar as vacinas de maneira célebre. Discutiu-se também, por exemplo, a tragédia que ocorreu em Manaus no início do ano passado, com a falta de oxigênio, entre outros temas. Na seara da corrupção, digamos assim, houve alguns assuntos que foram tratados. A Covaxin foi um deles, houve outros também. Houve aquela discussão em relação à Davat, que ofereceu vacinas que não existiam e teria havido um pedido de propina. Quer dizer, a CPI acabou analisando vários temas. No que se refere especificamente à acusação feita pelos irmãos Miranda, de que haviam denunciado ao presidente, que havia uma pressão atípica para a importação dessa Covaxin, o que se tem agora é a interpretação do delegado que investigou o caso de que o presidente não tinha obrigação de comunicar às autoridades competentes que havia aí uma suspeita de algum tipo de mal feito. Essa é a interpretação do delegado. Há juristas que consideram o contrário. Agora sim, no que se refere ao tema da prevaricação, a possível prevaricação do presidente nesse assunto, trata-se de um tema encerrado. Há, porém, ainda investigações a fazer a respeito do contrato em si da Covaxin. O Diogo, antes do comentário da Cristina, essa possibilidade de uma segunda CPI nesse ano é um oportunismo dos parlamentares ou não? Nesse caso, acredito que sim, viu, Tiago? Porque a CPI já cumpriu o seu papel no ano passado e foi principalmente de contar essa história, com começo, meio e fim, do que foi a atuação do governo federal na pandemia. A atuação que, segundo a CPI, foi uma atuação omissa, negligente e, inclusive, recheada de crimes. Agora, fazer nova CPI neste ano eleitoral para apurar principalmente assuntos que já foram investigados realmente não traria grandes acréscimos ao que já se sabe. Seria realmente, além de tudo, dar a oportunidade de se criticar a CPI por estar fazendo um uso eleitoral de um tema tão importante. Obrigado.